Olá pessoal, eu sou o professor Fernando, professor do curso de Agronomia da Universidade Federal de Tocantins e hoje nós vamos a mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Software R. Dando sequência aí ao nosso segundo eixo, que é o eixo sobre o taio diverso e como trabalhar com dados, com esse conjunto de pacotes. Na aula de hoje nós basicamente vamos ver... Eu vou começar aqui falando de um tópico que a gente falou na aula online passada, na terça-feira passada. Foi sobre problemas de importação, de coaching. Eu vou passar rapidamente para depois entrar no tema da aula de hoje, que é o pacote de play art. E aí nós vamos ver algumas funções do pacote, como função de classificação, de filtragem, por categoria, fatiamento, remoção, realocação, trabalhar com manipulação de dados. Então basicamente será essa a nossa lógica de hoje. Como vocês podem ver aqui, eu criei uma forma de aumentar e diminuir o nosso script para fins de organização. Isso facilita bastante, especialmente quando a gente tem tópicos muito grandes dentro de uma linha de programação. Se você colocar quatro hashtags no início e no final do tópico que você quer abrir, vai surgir aqui do lado do número da linha uma setinha. Você consegue abrir e fechar ela. Isso é bem bacana para a programação que o RStudio nos possibilita. Muito bem. Esse problema de e-coding é recorrente. Quando a gente vai importar uma base de dados e ela está em um outro formato do que o nosso computador está configurado, acontece erros na importação, especialmente com caracteres especiais, acentuações e assim por diante. Eu estou criando uma frase com acentos. Você começará a comer uma maçã amanhã à tarde. Eu criei essa frase. Aparentemente é uma frase que no meu computador não tem nenhum problema. Bonitinho. Agora, se eu especificar um recoding diferente do que é o meu computador, e o meu computador está com esse recoding UTF-8, a maioria são esses. Se eu buscar o recoding dessa frase, com essa função recoding, ele vai me mostrar. O recoding é esse aqui. Meu computador e a frase estão com essa configuração de padrão de letras. Mas, às vezes, a gente importa dados que estão em um outro padrão. Por exemplo, latim 1 é um outro formato. E agora eu estou forçando essa frase a receber esse recoding. Então, com a função recoding, com esse argumento, vai receber esse recoding. E agora, quando eu visualizar essa frase, vocês vão ver que ela tem problema. Vejam que aqui, nosso você ficou esquisito, comerá, e assim todos os acentos ficaram bagunçados. Nossa frase não ficou boa. Esse foi causado por um recoding. Uma codificação de letras diferente do que o meu computador está aceitando. E agora, quando eu visualizar essa frase, vocês vão ver que ela tem problema. Se eu forçar essa frase novamente a receber o recoding que o meu computador trabalha, com essa função recoding, atribuindo a ela esse aqui, nós vamos voltar a frase em um formato. Isso ocorre basicamente em arquivos grandes, quando a gente está importando, bases de dados, repositórios, bancos de dados. Lá na nossa pasta, no Google Drive, tem essa base de dados aqui. IRMPA.CSV A gente já fez a importação dela na aula passada. E aqui nós temos que essa base de dados, nas primeiras linhas, tem comentários. Então, dentro do read underline CSV2, que foi a aula de ontem, com essa função nós estabelecemos que estiver com um hashtag anteriormente, é comentário. E uma outra função, um outro argumento dessa função, é o locale. E eu passo como argumento da função locale o tipo de recoding que eu quero definir. Então, se essa base estiver com o recoding latim 1, não terá problema. Se ela estiver com um diferente, que não suporte o latim 1, vai dar problema. E essa base, eu imagino que ela dê problema. Carregou a base, eu já fiz o download no Google Drive, minha pasta já está dentro do caminho que o meu R está direcionado. Vou ligar aqui no meu diretório para aqui, essa IRMPA.CSV. Por isso que eu não precisei passar o caminho, a gente já viu isso. E aí, quando eu vejo essa base de dados, vou ver que tem nomes esquisitos, né? Feijão, algo acento complicado e assim sucessivamente, né? Então, a base tem aí, code indiferente. Então, eu peço o clint aqui, o próprio nome das variáveis, né? Os próprios nomes das variáveis estão com acentos e foram importados incorretamente. Agora, se eu passar na função, no argumento locale, o recoding no meu computador correto, né? Aí ela vai ser importada corretamente. Veja que agora não tivemos problema aí, né? Os nomes com acentos estão corretos e assim sucessivamente. Essa função aqui, para buscar qual o recoding, essa função faz uma busca na base de dados que tem a função, a que tipo de recoding se refere a essa base. Então, ela tenta identificar qual é o recoding nessa base. E aqui ela está mostrando algumas possibilidades, né? A confiança maior é que seja o TF8. E é o caso, né? A gente passou o TF8, ela não teve problema. Então, se não deu com esses principais aí, que é o TF8 latim 1, tenta com a função gas recoding, que você vai ter aqui possibilidades de possíveis recodings que essa base esteja relacionada. E aí você vai fazer o ajuste. E para descobrir o recoding que a sua máquina está configurada, essa função session info é uma das que traz essa informação, né? E ela traz uma série de informações, dentre elas o recoding do computador. E aqui a gente consegue ver logo no início, né? Dessa descrição do R, né? Qual é a versão, a plataforma, é o Windows, é o Linux. E aqui você tem bloqueio, né? Português, Brasil, TF8. Então, a nossa codificação é essa aí. Então, por isso que com o TF8 funcionou perfeitamente. Maravilha. Aqui eu deixei um link que tem bastante sobre essa discussão, né? De codes diferentes, enfim. Dá para explorar mais aí esse script aí. Essa referência aí para se tiver problema com isso. É comum, não é? Não é raro, não? Esse tipo de problema com base de dados. Vou carregar uma base de dados que a gente já vem trabalhando desde o início do curso, né? Alunos vinculados por curso.txt. Estou passando como argumento que tem o nome nas colunas, né? É um txt. Estou usando a função read.txt. Carreguei a minha base de dados alunos e agora eu vou visualizar com o glimpse. Eu vejo, tem 89 linhas, 4 colunas. Minhas colunas são IES, campus, curso e alunos vinculados. Como valor numérico, né? De real, apenas alunos vinculados e os demais são caracteres. Agora vamos ver algumas funções do pacote de Plyar que são sobre manipulação de dados. Começando com a função Arrange, que é de ordenação e classificação. É o nosso velho e conhecido classificar do Excel, né? Com algumas possibilidades. Então, o que eu preciso passar nessa função Arrange? Eu preciso passar a base de dados e a coluna, ou as colunas que eu quero classificar. No padrão, a classificação é crescente, mas posso utilizar decrescente como argumento adicional. Então, estou utilizando aqui o pipe para encadear nossos comandos, né? Então, estou pegando a base de dados dos alunos. Vou visualizar ela aqui. Essa base de dados aqui é o Teeble, né? Os cursos, né? A instituição, se é o FT ou o FNT, o campus, o curso e alunos vinculados. E aí eu estou organizando, né? Ordenando em função dos alunos vinculados. Faço a ordenação e já vai mostrar aqui para mim que o curso, né? Nessa base de dados, não sei se isso está atualizado ou não. É o curso de pedagogia nessa modalidade aqui da IEF. Lá de Palmas. Ou aí de Palmas, para quem está em Palmas. E tem um, assim como de letras de Porto Nacional, língua portuguesa. Também tem um, e assim sucessivamente. O padrão é crescente, mas se eu quiser decrescente, basta passar essa argumentação dentro, né? Desc. E vai ordenar no sentido inverso, né? É o curso que tem mais alunos, né? Alunos vinculados. É o curso de medicina de Palmas. 483. Depois é agronomia. Aqui de grupinho. Engenharia civil de Palmas. Veterinária de Araguaí, né? Assim sucessivamente. Contábeis de Palmas, noturno e assim. Outros cursos. A função desk, o argumento desk dentro da função arrange, ela inverte, né? A classificação para decrescente. Eu posso passar também mais de uma coluna, né? É mais comum a gente classificar por mais de uma coluna. Então, estou classificando por instituição de ensino superior. Dentro da instituição de ensino superior, o campus. E as que são variáveis em formato de carácter, vai classificar na ordem alfabética. E depois, dentro do campus, eu vou classificar por alunos vinculados de forma decrescente. E aí, estou salvando essa base de dados em cima da mesma base de dados. Ou seja, eu estou transformando ela nesse formato agora. E aí, quando eu vejo a minha base de dados, vai aparecer todos os cursos da OFNT, porque a primeira classificação é a instituição de ensino superior. Dentro de cada uma da OFNT, depois da OFNT, vai classificar por campus em ordem alfabética. E dentro do campus, vai classificar em ordem decrescente de alunos vinculados. Maravilha! Então, essa é a função arrange. Bem simples, né? Classificação. Vamos ver a função, então, de filtragem. Eu acho que eu não completei. Ah não, falta select. A função select, ela seleciona variáveis, como o próprio nome diz. Então, essa seleção é feita por colunas, por variáveis. cada uma das colunas da nossa base de dados. Então, estou visualizando o nome das minhas variáveis aqui. Já viu só essas quatro variáveis. Eu estou selecionando a única variável aqui, curso. Então, só estou pegando a base de dados essa coluna, né? Selecionei. Então, basicamente faz isso. Passando a base de dados como primeiro argumento e a função select está selecionando. Uma seleção muito simples, só para exemplificar. Mas eu posso querer selecionar o curso e alunos vinculados, independente de instituição de ensino, de campus, eu quero os dois, né? Então, passo alunos com o pipe. Nessa base de dados quero que selecione curso e alunos vinculados. Vejam que pegou aqui na minha base de dados alunos, nessa sequência de medicina veterinária, depois sua técnica e assim sucessivamente. Agora, além de fazer a seleção, eu estou selecionando curso e alunos vinculados, mas eu estou ordenando de forma decrescente. Então, veja, passei a base de dados alunos para a função select. Depois de feita a seleção, eu passei essa seleção para a função arrange, que vai ordenar de forma decrescente de acordo com essa informação que está nessa base de dados. essa primeira parte, ela faz só a seleção, a mesma que a gente fez anteriormente. E agora, quando eu completo todo o meu comando, ela vai fazer a classificação. Colocou o número maior de alunos vinculados em medicina, depois agronomia, e vai trazer só as duas colunas de curso e alunos vinculados. Mais algumas funções auxiliares a seleção, que são argumentos da função select. Então, aqui eu estou selecionando na base de dados alunos, selecionando as colunas que start with, ou seja, que iniciam com o aluno. No nome da variável, tem alunos. Aqui só tem um, Só tem alunos vinculados. Esse tipo de argumento da função select é extremamente útil quando a gente tem base de dados com muitas variáveis e muitas delas têm preposições que sejam comuns. Isso é bastante comum em base de dados. Por exemplo, avaliação 1, avaliação 2, avaliação 3, avaliação 4, sejam colunas de uma base de dados. E tem outras que não têm essa denominação e eu quero só as colunas de avaliação. Então, no passo, aquelas que começam com avaliação vai buscar todas essas colunas. É uma seleção inteligente. Sem especificar o nome da variável especificamente, mas sim como ela inicia. E aqui para fins de dezembro, selecionando na base de dados alunos, aquelas que iniciam com a letra C. Pode ser um nome ou pode ser uma letra. Nós vamos ter duas variáveis. A variável campus e a variável curso. Selecionou as duas. Assim como tem a start with, tem a end with. A end with termina com S. As variáveis nossas que terminam com S, instituição, ensino superior, campus e alunos vinculados. E aqui é independente se é maiúscula ou minúscula, essa função já tem essa flexibilidade. Dentro da função select, eu posso utilizar também a contents. Esse argumento é que contenha, não necessariamente no início ou no final, mas que contenha um determinado conjunto de caracteres. Aqui eu passei alunos. Aí vai aparecer somente alunos vinculados. Então, essa aqui é mais abrangente. Pode ser no início, no meio, no final, enfim, onde tiver esse conjunto de caracteres, nessa sequência, ela vai buscar e selecionar essas colunas. Dentro da select também, uma forma de selecionar, quando a gente quer todas as variáveis, menos uma ou duas, é que eu quero todas as colunas da minha base, que são essas quatro, menos a primeira, que é a instituição de ensino superior. Então, eu vou buscar todas menos essa. Outra forma de fazer isso é com a negação, esse sinal de exclamação é a negação, não é? Então, eu quero todas menos essa aqui também. vai dar o mesmo resultado. Da mesma forma, a gente pode utilizar esse menos ou essa negação com as outras formas que a gente viu, né? Quero selecionar todas menos as que começam com alunos. Vou selecionar todas menos alunos vinculados, que é a única que contém, que começa com alunos, start with. A função select é extremamente usável quando nós temos bases com muitas variáveis. Na sequência, vamos ver a função filter. Então, vemos select e arrange, vamos para filter. Estou passando aqui essas primeiras informações da nossa base, completa. Vejo todas essas seleções, eu não salvei em lugar nenhum, né? Por exemplo, essa aqui que eu peguei, vamos pegar aqui. essa aqui que tem duas. Fiz a seleção. Eu estou só mostrando, Tem campos de curso. Só apresentei no console, eu não salvei ela. Se eu tiver por algum interesse, eu fiz o filtro que eu gostaria. O filtro não, né? A seleção de variáveis que eu gostaria. Reordenei de acordo conforme eu quero. Se eu quero salvar, basta atribuir, né? O resultado disso aqui é uma variável. Então, digamos que eu queira salvar isso aqui como base. E aí você atribui, né? Com o sinal de atribuição. E aí quando você salva, vai para aqui, né? Base pronta. Você tem essa base salva, né? Tranquilo? É, eu usei, tá aí nada embaixo aqui, né? As que contêm S. Não, as que terminam com S. Mas tudo bem. Essa é a lógica, né? Então, vamos para a função filtro. Tenho usado a base de dados. Alunos, mostrando os primeiros aqui. Eu estou filtrando aonde o campus for igual ao campus de grupi. Então, a função filtro, ela faz dentro de uma coluna, eu seleciono alguma característica. Então, aqui na variável campus, eu quero que a informação contida nessa variável seja igual a um determinado padrão. Então, aqui tem vários campos, eu quero que o campus, que faça um filtro somente para o campus de grupi. Então, dentro da minha coluna, da variável que eu especifico. Então, quando eu passo a base de dados alunos para a função filter, ela vai selecionar, né? Somente os de grupi. Então, aqui, campus, grupi, tem quatro cursos. Cursos de agronomia, florestal, biotecnologia e química ambiental. Então, aqui no próximo, eu estou filtrando o campus igual a grupi e que o curso seja igual à agronomia. Estou fazendo dois filtros, né? Então, estou fazendo dois filtros, né? Campus e curso. Que o campus seja igual a grupi e o curso seja igual à agronomia. Como o igual é específico, eu tenho que já estar trabalhando com a base e saber como está escrito dentro da base. só que no campus de grupi curso igual a agronomia só tem um, né? Obviamente, vai ter as informações da base para o curso de agronomia. Avançando, então, filtro do campus igual a grupi. E aqui, eu estava trabalhando até então com variáveis categóricas, né? Armazenadas como caracteres. Agora, eu estou acrescentando uma variável quantitativa, né? Uma variável numérica. Alunos vinculados. Aí, eu posso trabalhar com operadores como maior ou igual, maior, menor, enfim, diferente. O diferente pode utilizar aqui, né? Em vez de igual ou igual, seja diferente de grupi. Então, alunos vinculados maior que 200. Ou na base anterior, né? Vou carregar de novo. Não, a anterior. Aqui eu tenho os cursos de grupi. Economia 467, Florestal 272, Biotec 219, Química 133. Se eu selecionar o campus de grupi alunos vinculados maior ou igual a 200, só vai vir 3, né? Química não vai atender esse critério. Depois que eu fiz essa seleção, eu quero que selecione as variáveis. Somente mostre para mim o nome do curso e os alunos vinculados. Eu não quero saber a instituição de ensino e não quero saber o campus porque eu já selecionei. Não preciso trazer essa informação. Seleciona só essas duas colunas e entrega como resultado. E depois que fazer essa seleção, eu filtro de campus e alunos vinculados. Fazer a seleção das colunas que eu quero ver, eu quero que organize, ordene de forma decrescente a função dos alunos vinculados. Aí vai trazer. Selecionou o campus de grupi. Só vem os quatro cursos. Depois verificou quais atendem esse critério de alunos vinculados maior ou igual a 200. Ficou só 13. Depois selecionou somente as duas variáveis curso e alunos vinculados. As outras duas não vai mostrar. E depois ordenou de forma decrescente o maior para o menor. Aguonomia, florestal e biotec. Então, aqui eu usei três funções. A filter, a select e a range. Todas elas encadeadas. E uma forma bacana de programar com o uso do pipe é que se por algum motivo eu não quero alguma dessas funções utilizadas, basta eu comentar a linha. Então, em vez de selecionar só curso e alunos vinculados, não, eu quero que mostre todas as colunas. Então, eu só venho aqui na linha, coloco um hashtag, ou seja, comento essa linha, ela não será executada. Eu executo novamente, vai trazer a mesma informação, só que sem a seleção das variáveis. Então, vai mostrar a instituição no ensino superior, campus, curso e alunos vinculados. Se eu quero voltar, tiro o hashtag, executo novamente. Então, é muito prático, a gente consegue ajustar o nosso código, visualizar de diferentes formas, principalmente comentando, descomentando aí as linhas das nossas funções. Estou filtrando aqui o campus e esse operador aqui por cento em por cento é que contenha na variável campus, que seja porto nacional e grupi. Então, estou passando mais de uma informação. Não basta ser só o campus igual a grupi, ele tem que ser igual a dois. Então, para passar duas informações, um vetor, eu tenho que utilizar esse operador em. Então, dentro do campus, contenha nessa informação, porto nacional ou grupi. E aí, quando eu faço o filtro, vai trazer todos os cursos que estão nesses dois campos. Grupi, depois porto nacional. E ainda não mostrou um, tem mais onze linhas ainda. Não mostraram algumas. Então, o operador limpa passa mais de uma informação dentro do filtro. A negação, nós já vimos, estou filtrando campus igual a porto nacional ou grupi. Se eu colocar aqui a negação antes, vai ser diferente de porto nacional e grupi. Então, vai trazer todos os outros campos menos porto nacional e grupi. É o complementar ao anterior. Então, vai trazer Araguaína, Palmos, Tocantinópolis, e assim sucessivamente. São todos menos porto nacional e grupi. Porque tem o operador de negação. Buscando uma outra base de dados, um pouco maior, né? Está aí no Google Drive para vocês também, essa base de dados, rendalfabmune.csv. Também tem comentários. Nós já fizemos a importação dela na aula de ontem, usando a função readcsv2. E é uma base de dados bem maior, né? de IBGE. Trazem 5.592 linhas de cinco colunas. Então, tem o F, né? O estado. O código do município. O nome do município. A renda do município. E a alfabetização. Se vocês entrarem na base de dados, onde tem os comentários, vai estar a descrição de cada uma dessas variáveis, né? A fonte, enfim. Alfabetização, se não me engano, é acima de 15 anos. Tem que dar uma olhada. Enfim, é só para fins de exemplo aqui, a lógica. Então, o município de Acrelândia, no Acre, tem uma renda de 137. Eu não me lembro a unidade. E a alfabetização de 73,3%. Se eu lembro que é por cento. Mas é dentro de uma faixa da população, não é de todo. Então, essa é a minha base de dados. Eu passo o glimpse aqui. Vai mostrar de forma mais fácil de visualizar, né? As linhas, colunas, cada uma das nossas variáveis. Caracter, código é double, desnecessariamente, né? Podia ser inteiro. Município, Caracter, renda double, e alfabetização double também. E aqui eu estou usando, nessa base de dados, um filtro somente para o estado de Tocantins. Então, onde tiver um F, aqui tem um F, Acre, onde tiver TO, se refere em Tocantins, eu quero que selecione as variáveis município, a renda e a alfabetização. Só isso que eu quero saber dos municípios de Grupí. O nome do município é a renda e a alfabetização. Eu quero que eu ordene de forma decrescente, da maior para a menor, somente do estado do Tocantins. E vejam que eu fiz a seleção. Palmas tem a maior renda, né? Eu ordenei pela renda. E tem a alfabetização de 93. Também é uma das maiores aí. Talvez seja a maior também. Então, rapidamente, dentro de uma base de 5 mil, 5 mil e 592, no Tocantins, nessa base de dados, tem 139 informações de municípios. Eu não sei se é o número de municípios ou é os que estão na base. Então, fazendo uma outra seleção da UF, do município, da renda e da alfabetização. Ou seja, estou buscando todas menos o código. E essa é uma seleção mais inteligente. Select menos o código. O sinal de exclamação, o código e até as retoras menos essa. Mas, enfim, está descrito assim. Depois de selecionar essas variáveis, eu quero que filtre para o estado do Tocantins. O F igual a Tocantins. E aqui eu estou utilizando uma escala na renda e na alfabetização, e que isso seja maior do que 0,75. Estou agrupando as duas aqui, somando renda com alfabetização, numa mesma escala. A função Scale faz uma normalização dos dados. E eu estou pegando só aqueles que são maior do que 0,75. e depois ordenando de forma decrescente. E aí nós visualizamos que o município de Porto Nacional atendeu melhor esse critério aí, já que está ordenado de forma decrescente. Depois Araguaína, depois Grupi. Então, para essa renda, padronizando para uma mesma escala, e para essa alfabetização também, padronizado para uma mesma escala, eu consigo comparar de forma mais justa os municípios, a princípio. E aqui estou ordenando. Aqui eu não apresentei, esse índice aqui calculado não foi expresso, somente utilizou para fins de classificação. Mais para frente, nós vamos calcular esse índice, fazer outros formatos desse índice também. Só para mostrar que a gente pode fazer cálculos dentro do nosso filtro e ordenar de acordo com esses cálculos realizados. Então, não necessariamente uma coluna, ela precisa existir na minha base de dados para eu fazer uma classificação em função dela. Aqui a gente criou uma escala, um índice, estou filtrando em função desse índice que utiliza as variáveis disponíveis e estou ordenando por essa variável imaginária aqui, calculada que não foi expressa. Não, eu não passei o desk, vamos filtrar novamente com o desk. Vou copiar para nós comparar. Vou colocar aqui no arranging desk, abrir aqui e fechar aqui. agora vai ficar bem crescente. Estava crescente, que é o padrão, né? Então, estava do menor para o maior, agora está do maior para o menor. Então, Palmas atende melhor o critério. Para essa renda, para essa alfabetização, ainda assim ela é o melhor. Depois vem Paraíso, Tocantins, depois Grupia, Araguaína e Porto Nacional. Se nós ordenássemos pela renda, alteraria alguma coisa aqui? A princípio, não, né? Pela alfabetização, também não. Fica a mesma coisa. Então, a função decrescente, que eu não tinha colocado lá em cima, estava na ordem crescente. Seleção de variáveis por condição. A gente tem uma seleção especial aqui, que é a SelectIf, que ela possibilita selecionar variáveis que elas sejam de algum tipo específico. Então, se for numérica, e aí eu coloco dentro da função SelectIf, SelectIf, isNumeric, se for numérico, vai retornar a minha variável, a minha coluna. Caso contrário, se ela não for numérica, ela não vai ser retornada. Então, estou passando aqui a base, que é a nossa formação dos municípios, né? E as numéricas são o código, renda e alfabetização. As outras não são. Então, retornou somente essas. Mais uma vez, esse tipo de seleção, ela é importante quando nós temos várias colunas na base de dados. e eu quero, de acordo com uma característica específica. Nesse caso, numérica. Dentro da numérica, eu posso passar a negativa disso, né? Negativa e numérica, ou seja, que não seja numérica. É tudo que não for numérico, vai retornar. O demais, né? São caracteres, nesse caso. Eu vou testar se aquele operador de negação funciona aqui também. Eu acredito que sim. Em vez de negativo, vou colocar final de exclamação. Será que vai funcionar? Não, não vai funcionar. Deixa eu apagar esse parênteses, então. Não, por isso que existe a função negativa. Se não, não precisava. Então, dessa forma, a gente consegue selecionar se é numérica ou se não é numérica. A gente tem também essa seleção por expressões regulares, né? Expressões regulares são bastante utilizadas. A gente vai ver isso na aula de quinta-feira, que já está disponível também, né? Função, é um pacote, né? String R. Tem várias funções que trabalham bastante com expressões regulares. As expressões regulares mais comuns é o chapéu indicando que começa com palavras ou caracteres que começam com o que vem na sequência, né? Então, aqui eu estou selecionando, aí passando a função mate, aquelas que iniciam, né? O chapéu significa que começam exatamente com essa sequência de caracteres. Muni. Então, da minha base, as que começam com muni é só município. Poderia ser qualquer coisa, só com M, só tem município. Só com C, começa com C, aí vai ter só o código. Assim, né? Começa com R, vai ter a renda. Se tem uma base de dados com várias colunas, várias variáveis, eu quero selecionar aquelas que começam com algum operador. Às vezes tem algumas que começam com algum prefixo, né? Muito bem. Outro operador, outra expressão regular bastante comum é que terminam, né? Assim como tem aqui, começa e termina. Então, se eu colocar um cifrão no final aqui, eu vou selecionar aquelas que terminam com um determinado caractere. Aqui eu passei o caractere O, e o código e o município. As duas terminam com O. Então, vai selecionar as duas. Aí eu agreguei aqui com a função select, com a função mate. A gente vai ver mais na aula de quinta-feira, mas nessa referência aqui do livro do curso R, nessa unidade 7.4, e explora bastante outras, e a gente vai ver na aula de quinta-feira também outras expressões regulares aí, que são possíveis de ser utilizadas em conjunto com as funções do ApplyR e também do TidyR. Bom, a gente viu, então, seleção das variáveis, as colunas da nossa base de dados com a função select. A gente viu o filtro para dentro de uma coluna, dentro de uma variável, quais são os itens que eu quero selecionar, que eu quero filtrar. E tem outras opções de fatiamento, de linhas, de seleção de linhas. E aí a função que a gente utiliza, a função slice. E aqui eu estou passando a minha base de dados com a função slice e eu estou pegando as cinco primeiras, da primeira até a quinta. Slice de um a cinco vai pegar as cinco primeiras da minha base. É equivalente àquela função red, cabeça aqui, n igual a cinco, também vai pegar mesmo a cinco. A função slice, ela é um pouco mais genérica, possibilita várias seleções, da um até a cinco e da vinte e cinco até a trinta, digamos. Então, consigo fazer várias seleções que com a red nós não íamos conseguir. É equivalente também, nós pegar a base aqui no caso entre colchetes, passar aqui de um até a cinco e todas as colunas. Aqui eu não estou especificando colunas, a gente viu lá isso em matrizes. A gente opera dessa forma também nos arrays, nos tables, é possível. Não é muito comum esse formato que é slice, é mais comum. Aqui eu estou pegando a base, estou fazendo um slice, ou seja, estou selecionando linhas, fatiando essa minha base de dados. E aqui eu passei a função n, abre e fecha parênteses, é a última linha. E aqui eu estou pegando a última linha menos cinco, ou seja, cinco linhas antes da última. Até a última. Esses dois pontos é até, né? Então, faltando cinco para o final, até o final, eu quero que mostre todas as cinco últimas. A cauda na nossa base, que a função pay retorna exatamente isso. A slice é mais abrangente, pode fazer outras combinações aqui. Estão pegando as últimas da nossa base de dados. É do Tocantins, que é o último da base, então é de alfabética. aqui eu estou selecionando, né? De acordo com um conjunto de linhas, linha 24, 24, 23, é 41, um slice, né? Ou uma outra forma, passando aqui dentro de colchetes, essas linhas. Slice é mais comum, linhas específicas. Eu posso selecionar também por amostragem. A gente viu a função sample n, a função sample, ela faz uma amostragem. é a função sample n, eu vou passar aqui uma amostra, o tamanho da minha amostra, eu quero que seja igual a 5. Dentro da minha base de dados, seleciona cinco linhas aleatoriamente para mim. Até quando eu quero ver a estrutura da minha base de dados, está tudo configurado corretamente, eu quero ter uma ideia do formato da base, não quero nem do começo nem do final, eu quero um aleatório, um meio, enfim, eu posso utilizar a função sample n. Assim como eu posso definir o tamanho, eu posso querer em proporção. Eu quero fazer um fatiamento e a função sample frac, underline frac, ela faz em termos de proporção. E aqui eu passo uma proporção, size é uma proporção. Varia de 0 a 1, onde 1 é 100% da base e 0 é 0% da base. O que eu passei com uma base muito grande, são 5.500 e poucos linhas, eu quero 0,001 de proporção. Vai dar 6 linhas aí. Pegou aleatoriamente, sample, a amostra aleatória, de uma fração de 0,001 da minha base. Isso dá aí 0,1%. E aí selecionou esses municípios aqui. Como é aleatório, a função sample é uma amostra aleatória, se vocês fizerem aí, vai dar outro. Se eu fizer de novo aqui, a frac aqui tinha como primeira que Nova Timboteua, Nova Timboteua. Vamos fazer de novo. Agora já mudou, já é a Pia, do Mato Grosso. São aleatórios. Passando mais uma, tem a minha base e eu quero as que estão no topo, com a função topn. Pegando as maiores aqui. passando como argumento qual coluna que eu quero ter como referência. Eu estou passando a coluna de alfabetização, alfab. Eu quero as cinco melhores em termos de alfabetização nessa base de dados. Estou falando melhores de alfabetizações aí do Brasil. Está aí o município de... Qual que é a maior aqui? Não está em ordem. Em ordem, né? A gente pode ordenar agora. Mas o maior é Morro Reuter. Se eu quero ordenar, eu posso passar aqui como argumento, né? O nosso pipe. Passar o pipe. E aí o próximo argumento aqui é a range. A range. Eu quero que o alfabeto seja a minha... meu critério de ordenação. Ficou em ordem crescente, né? Vamos passar em ordem decrescente, DESC. E aí falta um parente para fechar. Tá selecionando as cinco melhores, né? E depois está ordenando de forma decrescente. 99.1. São José do Oeste. Ah, eu não tinha visto 99 aqui. Está aqui. São José do Oeste em Santa Catarina tem alfabetização em quase no 100%. Depois vem Morro Reuter. Depois Saramonia, Pomerode e Bom Princípio. Então, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem as melhores. Se eu quero uma seleção maior, tem só mudar aqui para o Bess. ainda fica quase concentrado em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Assim, a gente pode ir avançando, né? Agora, se eu quero dentro do estado Tocantins, né? A gente viu em termos nacionais. É só passar aqui um filtro dentro da minha base e faço primeiro um filtro para o estado Tocantins. Então, que a UF seja igual a TO. Depois de filtrar somente para o estado Tocantins, eu quero passar a função TOP N. que eram as cinco melhores quanto a alfabetização e ordena de forma decrescente pela alfabetização. Aí sim vai mostrar. A alfabetização maior é Palmas, 93. Depois o Engrupi, 90.6. Depois o Paraíso, depois o Lajá, depois o Araguaí. Essas são as ordenações. A função TOP N possibilita a seleção dos melhores. Assim como eu posso pegar os TOP N negativo. Basta passar aqui o sinal negativo no N quantos eu quero. Em vez dos cinco maiores, eu quero os cinco menores. Passa o N como argumento. Os menores índices de alfabetização do Tocantins, já que eu estou fazendo esse filtro. Primeiro eu filtei para o Tocantins, depois eu estou fazendo a seleção. Mateiros entra como cidade com pior, é que a ordenação está crescente. Em termos de alfabetização, Mateiros está menor que os demais. Depois vem Carrasco Bonito, depois Esperantina, Praia Norte e Achichá do Tocantins. Tem os índices de alfabetização mais preocupantes. Como eu comentei antes, se eu quero fazer isso em nível nacional, basta eu comentar. aqui tem a linha que eu filtrei para o estado do Tocantins. Eu fiz exatamente isso aqui para chamar essa atenção. É a mesma, só copiei, colei aqui embaixo e comentei a linha do filtro do estado. Estou deixando de fazer o filtro no estado, estou pegando da base e indo direto para top N igual a alfab de alfabetização N menos 5, ou seja, os piores em nível nacional. Depois ordena em função da alfabetização, nós vamos ter lá no Acre, cidade de Jordão, o município de Jordão, como sendo o pior nível de alfabetização no âmbito nacional. Depois tem no Amazonas, no Piauí, duas, e em Pernambuco. Cidades bem preocupantes em termos de alfabetização. Uma outra forma de fazer isso é com a função slice max, também faz essa mesma lógica. Estou pegando aqui os nomes da minha base, só para recordar, passando a base para a função slice max. E aí o argumento order underline by é qual a coluna que eu quero ordenar. Se eu quero pela renda, estou ordenando em função da renda, eu quero que me mostre o bateamento dos 5 maiores em nível nacional. Nível nacional não fiz seleção nenhuma. São Paulo, a cidade de Águas de São Pedro, em termos de renda, é a que tem maior renda em São Paulo, Águas de São Pedro. Depois vem outra de São Paulo, São Caetano do Sul, Rio de Janeiro, mais duas de São Paulo. Se eu quiser selecionar para o estado de Tocantins, basta acrescentar uma linha aqui de filtro, estado seja igual a Tocantins, o restante está igual. Slice max, order by em função da renda e me mostre os 5 maiores do estado do Tocantins. Fazendo esse filtro. No Tocantins, Palmas tem a maior renda, depois Paraíso, depois Gurupi, Araguaína e Colinas do Tocantins. as cidades mais ricas. Fazendo esse fatiamento assim como a gente fez com a função slice max, tem a função slice min. E aí eu estou ordenando em função da renda, mostro os 5 piores em nível nacional em termos de renda. Lá no Maranhão, centro do Guilherme, tem a pior renda em termos nacionais. Depois Pernambuco, Maranhão, Acre e Maranhão novamente. Então a função slice min. Para o Tocantins, adicionei aqui a linha de filter para o F igual ao Tocantins. Está fazendo esse filtro aqui em termos do estado do Tocantins. Quais são as menores rendas? Lagoa do Tocantins, 49.8 é a pior renda. Depois vem Praia Norte, depois Campos Lindos e assim Esperantina e Lavandeira. Em termos de renda, essas são as piores. Uma outra função de renomeação, quando eu quero renomear variáveis, também bastante útil. Então digamos que eu queira renomear aqui as minhas variáveis e o padrão é sempre o nome que eu quero que seja a minha variável e o nome antigo. Então eu estou pegando a minha variável UF, se eu chamar aqui a minha base, já está aqui embaixo. Tem o nome UF, depois em código, depois município, depois renda, com a letra minúscula, com a letra minúscula, com a letra minúscula. O UF eu quero transformar ela para sendo o estado. Estou dizendo que estado vai ser igual ao que atualmente tem, que é UF. Município, que é o que tem atual, eu quero que seja transformada essa coluna para o nome de cidade. A renda para a renda com letra minúscula e a alfabetização com a minúscula também. E aí eu utilizo a função rename, função rename do pacote de playar, mas renomeando cada uma dessas colunas. Então estou passando a base para a função rename e está renomeando em conjunto todas essas colunas aqui. O código foi a única que eu não mexi, então se eu não passei o código, o código vai continuar do jeito que está. eu estou armazenando toda essa alteração armazenando na base, que é a mesma variável, ou seja, vai sobrepor, vai apagar a anterior e criar essa nova. Agora quando eu chamo a minha base vai mostrar, né, estado, onde era UF, onde era município, ficou cidade, onde era renda, tudo minúsculo, ficou renda, que é a primeira maiúscula e alfabetização, a mesma coisa. A relocação é a função relocate, então para relocate eu vou passar a sequência que eu quero que as colunas sejam realocadas, então a reordenação da posição das colunas, eu quero que seja essa sequência, estado, código, cidade, alfabetização e renda. Então estado, código e cidade já estão nessa posição, então vão ser mantidas. Agora a renda e a alfabetização elas vão inverter, né, a posição, então passo com a função relocate. E aí a minha base vai ficar dessa forma. Primeiro vem a alfabetização, depois a renda. Mas eu não salvei, a base original continua igual, só para fins de demonstração. Abrindo aqui, a função mutate, a função mutate possibilita criar ou transformar variáveis. Isso é muito útil, quando a gente precisa criar uma variável a partir das variáveis existentes, a função mutate possibilita isso. Então estou pegando a minha base, eu vou salvar em cima dela mesmo, estou atribuindo a ela, pegando a base e passando para a função mutate. E eu quero criar um índice. Essa coluna índice ela não existe, ela vai ser criada. Então a função mutate eu vou criar uma nova variável. E essa variável vai se chamar índice. E o que vai conter nessa variável vai ser a soma do valor da alfabetização com o valor da renda. Então para cada uma das linhas da minha base, cada um dos municípios, então por exemplo, a Acrelândia vai pegar o 137, somar com 73.3 e vai criar aqui uma nova variável chamada índice. E assim para cada uma, assim, Brasil, Brasileia, para 5.592 linhas. Então criando esse índice, que é um índice extremamente simplório, só para ter um exemplo, aqui a nossa coluna índice, que é a soma das duas anteriores. Renda e alfabetização. Ou, com a carga, alfabetização e renda. Mas eu vou melhorar esse índice, talvez para fins de comparação, se eu padronizar esse índice, ou normalizar esse índice, fique mais interessante. E aqui eu estou fazendo aquela mesma normalização que a gente fez com a função scale, só que agora eu estou fazendo de forma manual. o que eu preciso? Calcular uma média desse índice. Então, com a função mínimo, e aí eu consulto, né, só a coluna do índice, base, cifrão índice, eu vou consultar somente os valores, né, do índice. Alguns, vão ser NA, em função de que não tem informação ou de renda ou de alfabetização, que foi NA. mas para fins de cálculo da média, eu estou passando aqui o NA.RM, eu quero que calcule a média só com o que tem de informação, que é NA, eu deixo de fora. Então, vai calcular a média e vai armazenar nessa variável índice médio. Então, esse índice médio, né, que é a soma da renda mais alfabetização, é 249, nível nacional. Eu dizia o padrão desse índice, passando a base, removendo os NA's, e calculando a função SD, calcula o desvio padrão. Eu estou salvando esse desvio padrão na índice SD. Então, o desvio padrão desse índice, que é a soma da renda com alfabetização, é 100,6. Então, média 249, desvio padrão 106. O Z-score, que é aquele índice calculado pela função scale, nada mais é do que eu pegar cada um dos valores do índice da minha base, subtrair da média, que nós já calculamos, que vale 249, e dividir pelo desvio padrão, que nós já calculamos, que vale 106. Então, vou pegar para cada município, vou chamar aqui a nossa base de novo, vou pegar lá o índice de Acrelândia, 210. para calcular o Z-score, normalizado, vai pegar o 210 menos a média, dividido pelo desvio padrão, e é o que eu estou fazendo aqui. Estou transformando o meu índice, base índice, nesse índice padronizado. Pega o valor do índice, menos a média nacional, dividido nessa subtração, dividido pelo desvio padrão nacional do índice. E aí, agora, a nossa base tem esse índice numa escala normalizada, que tem média zero e desvio padrão 1. Então, esse Z-score tem essa característica. Quando eu faço um sumário desse índice, a gente vai ver que o menor valor foi menos 1,6, o maior valor foi 7,51. a gente já pode ver que é algo assimétrico. Se a média zero diz o padrão 1, a gente vê que é algo assimétrico. Ou seja, tem municípios que têm renda muito maior ou alfabetização muito maior que os demais que proporcionou uma assimetria. A média deu zero, a mediana e os quartis estão aqui. Eu posso ver isso no histograma. Esse histograma aqui é o gráfico base do R, a função ist, que eu passo como argumento do meu histograma, essa coluna, essa variável índice que nós calculamos. A gente consegue visualizar aqui esse índice que realmente ele é assimétrico. A grande maioria está aqui próximo ao zero, entre menos 1,8 talvez, até 2, até 1,8 está a grande maioria. Tem alguns poucos municípios que têm esse índice bem maior, 6, 7, 8. Então, o índice vem assimétrico. Uma forma fácil de nós visualizar, além do histograma, é o boxplot. Estou passando com o boxplot aqui. Passei o argumento do índice para o boxplot e pedi para mostrar na horizontal. Horizontal igual aqui, vai mostrar esse boxplot. Fica mais fácil a nossa visualização. Então, zero, a nossa mediana está próxima. A gente tem realmente uns valores discrepantes que é os valores maiores. 3, talvez, a partir daí, já são valores bem diferentes do restante dos municípios brasileiros. A grande maioria está entre menos 1, a metade do primeiro quartil até o terceiro quartil, vai concentrar aqui a metade dos municípios brasileiros e está com esse índice entre menos 1 e 1, a grosso modo. Talvez uma forma de fazer um índice mais apropriado para fins de comparação é se em vez de padronizar com média zero, nessa transformação linear para média zero de zil padrão igual a 1, eu padronizasse em função do valor máximo e do mínimo. Isso também é simples de fazer. Eu calculo ou busco na minha base de dados qual é o menor valor desse índice. Qual a função min? eu busco. Eu estou pedindo para remover os NA só para ignorar eles e vou salvar isso como índice min. Ind min. O menor valor do índice é menos 1,64. A gente viu no sumário aqui. Assim como o máximo. A gente viu que o máximo é 7,51 com a função max também removendo os NA vai salvar aqui o 7, 7,51. então estou calculando aqui calculei o índice máximo 7,51 e eu preciso também na amplitude qual é a diferença do máximo para o mínimo só a diferença aqui do máximo para o mínimo estou fazendo só a diferença eu armazenei isso no h a diferença na amplitude a 9 e agora para calcular esse índice fixando o menor valor como sendo 0 e o maior igual a 1 fica mais fácil de ver essa diferença basta eu pegar cada um dos valores do índice do índice para cada município subtrair do menor valor da base que é o indim e dividir pela amplitude de diferença da base e assim nós vamos criar esse índice numa escala de 0 a 1 numa escala de 0 a 1 a Acrelândia está com esse valor desse índice de 0,139 a CIS Brasil está com um índice de 0 a 115 ou seja tem um índice menor do que a Acrelândia ponderando renda e alfabetização numa mesma informação e fazendo uma padronização uma normalização desse valor do índice para 0 a 1 e agora a gente pode ver isso no histogram como a gente viu esse índice agora padronizado o histogram nos traz a frequência quantos municípios tem então vejam que o menor valor é 0 o maior é 1 a grande maioria dos municípios está indo de 0 a 0,4 depois são poucos municípios que tem esse índice maior no boxplot da mesma forma que a gente viu anteriormente fica mais claro ainda essa assimetria tem muitos municípios com esse índice baixo e poucos municípios com esse índice mais alto com a função sumária desse índice a gente vê esses dados que o boxplot traz e uma outra forma de nós tratar dados é fazer um fatiamento deles estabelecendo classes então digamos que eu queira separar em classes utilizando aqui os quartis como referência então aqueles que são menores do que 0,08 sejam de uma classe de índice baixo de renda e alfabetização aqueles que são superior ao terceiro quartil que a partir dali concentra só 25% da base de dados a partir daí de 0,25 já são municípios com índice bom de renda e alfabetização eu posso estabelecer então aqui esses intervalos eu utilizei como critério o primeiro quartil e o terceiro quartil de forma uma grosseira então de 0 aqui eu coloquei menos inf o menos inf eu deixei genérico porque aqui o nosso limite é 0 mas na padronização anterior com o z-score o limite não era fixo então para deixar aberto e mais genérico a nossa função eu deixei menos inf e mais inf os limites inferior e superior o outro limite eu utilizei o primeiro quartil que 0,08 arredondando e o terceiro quartil como sendo o terceiro limite 0,25 arredondando e a categoria desses índices eu chamei são quatro pontos vai separar em três grupos ruim médio e bom quanto a esse índice aí cria essas duas variáveis intervalos e categorias que são vetores intervalos vai ser aquele intervalo que a gente criou categoria também essas três agora eu estou utilizando meus operadores aqui especialmente o mutate a função mutate estou passando a base e estou pedindo para a função mutate criar uma nova variável chamada nível então uma nova coluna chamada nível e com a função cut eu estou passando o índice da minha base a coluna índice os breaks que são os pontos de parada são os intervalos que eu estabeleci 08 menos 08 0,08 e 0,25 e os labels é o que a gente estabeleceu lá como como sendo as categorias então as categorias vai ser meus labels esse argumento write igual a false e include include ponto lowest igual a verdadeiro então vai criar a minha coluna nível e armazenar na minha base agora quando eu chamar a minha base a gente vai ter além da coluna índice vai ter uma classificação desse índice então a crelandia tinha 0,13 ela está acima do nosso limite menor que era 0,08 então ela foi médio está entre 0,08 e 0,25 ficou médio já essa outra aqui que é feijó feijó é 0,039 ficou abaixo do 0,08 então é ruim então a classificação dela vejam que isso é interessante porque eu tenho essa coluna ela é feita em nível nacional um índice que eu fiz para todos os índices da minha base todos os municípios da minha base e agora quando eu fazer filtros na minha base com base no índice ou em qualquer outro eu vou ter essa informação e poder comparar ou ter essa informação em nível nacional então agora quando eu fazer uma seleção para o estado do Tocantins por exemplo eu tenho o estado do Tocantins eu quero cinco cinco melhores cinco maiores quanto a esse índice e aí vai trazer em nível nacional Palmas tem o melhor nível estadual Palmas tem o melhor índice e ele é classificado em nível nacional como sendo bom Araguaína é a quarta melhor no estado em termos desse índice porém em nível nacional ela está classificada como média e não como bom então o estado de Igrupi só tem três municípios que nesse índice foram classificados nacionalmente como estando numa categoria bom então ficou bem interessante essa forma de nós ter isso numa coluna que possibilita fazer essa comparação direta nacional e estadual na mesma base e aqui eu estou filtrando os piores do estado quais são os piores e ordenando pelo índice a classificação Mateiros é o pior também é ruim Praia Norte também é ruim todos os todos os piores em termos desse índice no estado são classificados como ruim em nível nacional também e aqui fazendo em nível nacional só comentei a linha do estado tirei esse filtro do estado vai ficar em nível nacional e vai fazer em termos nacional e os piores peguei os dez piores Pernambuco Marani é o pior depois no Acre Jordão Maranhão Piauí Amazonas Piauí Amazonas Alagoas Piauí Maranhão os dez piores se nós aumentar aqui pra vinte talvez não tenha tocantins ainda espero que não não tem tocantins entre os vinte piores em termos desse índice a função Muteitos também ela possibilita nós transformar categoria dos dados estou passando a variável estado da minha base de dados estou transformando ela num fator por algum motivo eu queria que ela seja fator agora minha base de dados eu armazenei na base o estado está como fator é assim que pode transformar em inteiro por exemplo o código o código está como double e isso carrega em memória mais desnecessária para uma variável que ela é inteira então posso utilizando a função mutate eu quero que pegue a variável código seja igual ao código só que em formato de inteiro e aí na minha base de dados agora o código está no formato inteiro então a função mutate é extremamente flexível eclética possibilita diversas modificações criações de variáveis mudança em uma mesma variável salvo sobre ela mesma código é igual a uma modificação no código estado é uma modificação no estado então a função mutate possibilita essa alteração de uma mesma variável ou criação de novos como a gente fez a criação do índice com a variável mutate eu posso excluir também uma variável da minha base de dados com a função mutate então digamos que aqui eu tendo o nível se eu quero saber só o nível não quero que apareça esse índice eu posso anular essa coluna índice com a função mutate igual a null ou seja vai excluir essa coluna e vou armazenar na minha base de dados a minha base de dados agora não tem mais a coluna com o índice agora eu tenho só o nível se é médio se é baixo médio se é ruim médio ou bom em termos desse índice que nós utilizamos aqui eu deixei algumas referências do Luiz Otávio e do professor Valmes essa parte de transformação das bases toda vez que colocar essa símbolo de menor e o if depois a gente já salva a gente pode ir salvando diversas bases alterando o nome a partir de uma mesma sim a gente vai por exemplo aqui eu salvei a base deixa eu ver se eu rodo ela aqui de novo salvou essa aqui como base então agora essa aqui é a minha base mas digamos que eu queira salvar com alguma modificação de pegar uma outra aqui esse filtro aqui fiz esse filtro do estado e eu quero salvar esse filtro uma outra base e não alterar essa posso chamar de base 2 base 2 e aí ela recebe o resultado disso aqui o resultado desse filtro que vai ser só as informações do estado dos 5 primeiros e ordenados e aí eu vou criar uma nova base se você tem algum erro aqui filtro ah porque não tem mais o índice eu excluí o índice deixa eu vou excluir o índice lá no último tópico agora sim base 2 eu só fiz a seleção só filtei para o estado base 2 está aqui a minha base 2 a base 1 continua onde é que está a minha base está aqui e agora eu tenho a base 2 que é só do estado do Tocantins a base original tem todo o Brasil a base 2 tem só o estado então se eu quiser para cada filtro que eu fizer criar uma nova base e o filtro seja interessante eu vou utilizar só as informações do estado então eu quero salvar uma base só para o estado do Tocantins então eu posso chamar até de base PO de repente fica mais lógico eu quero uma base agora salvei a base TO agora eu quero uma base sei lá Piauí aí eu vou lá e troco para o Piauí porque o Piauí não sei me veio na cabeça aqui aí tem a base Piauí só do município do Piauí e assim excessivamente para não desmerecer meu estado do Rio Grande do Sul base Rio Grande do Sul tem que trocar aqui a seleção e aí tem a base RS também só do município do estado do Rio Grande do Sul e professor uma outra uma outra dúvida na verdade mais uma solicitação de sugestão para a criação desses índices normalizados a gente eu tenho que buscar mais na estatística mesmo ou nesses manuais de programação no ER onde você me recomenda se tem um link fácil para para enfim pegar variáveis que estão em medidas diferentes padronizar elas e criar um índice novo um índice composto qual seria os comandos e tem tem estou trabalhando num projeto que pega 10 variáveis e cria um índice composto a partir delas mas elas são enfim medidas completamente diferentes onde que você me recomendaria buscar essa programação enfim eu vou mais na estatística depois procuro a programação ou vou direto já nesses manuais do ER ótima pergunta isso é bem explorado dentro do ER e dentro da estatística também chamado de transformações lineares todas essas que eu comentei de normalização com base no Z-score é bem tradicional onde você padroniza para média zero e dizia o padrão uma mesma variabilidade e para uma mesma média então você traz todo mundo para uma mesma escala mas é bastante comum também para uma escala de zero a um que fica fácil essa comparação então depende muito do objetivo e da facilidade enfim todas elas são transformações lineares para trazer um contexto comum para todas as variáveis e isso é extremamente importante muitas vezes a gente quer comparar e aqui eu estou criando uma variável x r enorme com 100 valores com média 10 e dizia o padrão 2 quando eu ver os meus valores de x aqui tem esses valores tudo em torno de 10 agora você tem uma variável y que tem valores aqui de r enorme com média 1000 e dizia o padrão não eu botei 100 vou colocar aqui média 1000 e dizia o padrão sei lá 20 quando eu pegar a minha variável y ela é bem diferente a escala dos valores são muito maiores o r tem uma função chamada scale 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 x e eu torno todos os valores de x com essa característica de média 0 e dizia o padrão 1 então trouxe todos esses 100 valores de x para uma mesma escala mantendo a variabilidade natural opa tem um plot com tema escuro aqui vou ver o valor de x aqui os meus valores de x eles estão nessa escala aqui original da variável agora se eu fizer o scale de x eu botar xz de z score e pedir o plot do z do xz ele vai mostrar isso numa escala de 0 está variando de 0 aqui menos 2 mais 2 então padronizei tudo numa mesma escala se eu fizer a mesma coisa para o y eu mantenho a variabilidade original da variável porém agora numa escala que ambos estão comparáveis então vou chamar aqui de yz e a respondendo a tua pergunta a origem disso é a estatística então a gente tem que buscar isso na estatística embora seja muito explorado dentro do r da literatura do r tem bastante isso então veja que agora o y também está na mesma escala então tanto o xz quanto o yz eles estão padronizados numa mesma escala antes eles estavam em escalas completamente diferentes se eu for fazer algum cálculo que envolva as duas variáveis eu tenho que considerar que uma tem uma magnitude de média mil e outra tem média dez então tem muito mais peso os valores de y sobre os valores de x muitas vezes é cem vezes maior então se eu trago os dois para uma mesma escala agora eles são comparáveis tem a mesma variabilidade apresentada na escala original porém trouxe numa escala que eles são possíveis de serem comparados isso é bastante importante quando a gente está trabalhando com variáveis em escalas diferentes não sei se respondi a tua pergunta a fonte da bibliografia original é a estatística de transformações lineares agora dentro da literatura de R você vai encontrar muito especialmente machine learning e aprendizado de máquina isso que trabalha com muitas variáveis tem geralmente essa necessidade de padronizar essas são as duas mais tradicionais de padronizar a média para 0 e o padrão 1 que é o Z-score ou para uma escala de 0 a 1 também bastante comum as duas fazem a mesma coisa se a gente pedir o histograma das duas e comparar ou se você calcular o índice de assimetria tem um índice de assimetria um cálculo do índice de assimetria ele vai mostrar não altera nada na distribuição dos dados tanto valor mínimo e máximo de 0 a 1 quanto o Z-score a simetria mantém a original só muda a escala em que os dados vão estar variando pode falar então eu queria abusar e para criar esse que eu acho que o mais comum é o índice de 0 a 1 se não for pelo pelo score Z como é que seria para esse de 0 a 1 a programação esse aí que você já fez aí eu já copiei já salvei aqui como seria para 0 a 1 uma possibilidade em vez de fazer manual como nós fizemos aqui é colocar isso numa função onde que está aqui o que nós fizemos está aqui a gente calculou aqui o menor valor o maior valor e a amplitude a gente pode colocar isso tudo dentro de uma função a gente viu na aula de semana passada como criar as funções a gente pode colocar isso aqui dentro de uma função e depois usar essa função como que ficaria essa função a gente podia criar aqui uma função chamada min máximo o nomezinho bem recebe ponto e aí nós vamos estabelecer como x aqui o nosso vetor do que a gente quer criar na função o que a função vai fazer com esse vetor x ela tem que calcular o mínimo então vou passar esse argumento aqui para dentro da função então eu quero criar aqui dentro da função um min que vai receber como vetor o que nós passar de vetor aqui no x da função vou deixar o na quanto rem de fora aqui só para simplificar a função preciso calcular também o máximo estou calculando aqui o máximo dentro da minha função e aí vai a entrada da minha função é o x essa variável aqui que é o vetor que eu estou passando estou tirando isso aqui só para simplificar a amplitude também vou calcular a diferença do máximo e do mínimo e vai pegar o anterior menos esse ou se eu quiser colocar diretamente aqui o máximo de x o máximo de máximo de x menos min de x e a minha função vai calcular esse índice e vai usar essas informações calculadas anteriormente então vai calcular o índice e vai ser índice máximo e mínimo né e vai pegar eu tirar esse parênteses aqui vai pegar o nosso índice min não vai pegar o valor de x na verdade vai pegar o valor de x menos o índice min aí tem que fechar esse parênteses e vai dividir pela amplitude que é o índice h né necessário ao princípio é isso passar um vetor x calcula o mínimo calcula o máximo do x calcula a amplitude que é a diferença do máximo para o mínimo do valor de x e depois vai pegar cada um dos valores de x menos o menor valor e mais é dividir pela amplitude né o máximo e o mínimo e aí falta o que que retorna né return índice e que minha função vai retornar vamos ver se vai criar nossa função criou e aqui eu vou criar vou ver o meu vetor y vetor y que são esses valores né e agora eu quero criar esse transformar né para uma escala de 0 a 1 então eu vou chamar minha função min max de y agora todos os meus valores com a minha função min max foram transformados então aquele último valor lá que era 981,87 numa escala de 0 a 1 ele vai valer esse aqui né 0,3097 tranquilo então eu coloquei numa função agora toda vez o x né o x também tinha escala de 10 média 10 quero transformar ele numa escala de 0 a 1 então eu posso usar a função min max e passo o x como argumento vai tornar todos os valores de x cada um deles numa escala de 0 a 1 então de forma mais prática cria a função uma vez criada a função ensinei como salvar essa função também né na aula que nós falamos da função não me lembro qual foi a aula da semana passada quinta-feira sexta-feira acho que e a gente cria essas funções depois a gente salva ela quando for precisa a gente carrega essa função deu pra entender então deu sim deu sim obrigado eu não lembro contigo fazendo é fácil né tudo é fazer sozinho mas tá aprendendo né com o tema a gente vai pegando vai fazendo um fazendo outro a gente vai pegando o jeito geralmente a gente não consegue de primeira erra alguma coisa enfim vai procure acho normal programação eu digo que a gente aprende mais quando a gente erra do que quando acerta quando acerta então nossa funcionou agora quando erra a gente tem que descobrir por que que errou e aí a gente acaba aprendendo um monte de coisa a criação de funções ajuda bastante né otimizar essas essas esse tipo de coisa né quando a gente tem algum índice algum cálculo que é específico da nossa área que não tem né a gente coloca isso numa função salva essa função e precisando a gente utiliza ela né facilita os cálculos enormemente aqui eu fiz a função bem detalhadinha né pra facilitar o entendimento mas aqui a gente poderia omitir né esse min máximo aqui poderia colocar diretamente aqui né em vez de utilizar daqui colocaria direto o mínimo aqui dentro né e tal tem formas de otimizagem então tá pessoal até mais tchau tchau